Brasil, pipipipipi, pouco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar do cartão DM Card, é da bandeira Mastercard e tem ele também sem bandeira né pessoal, eu tenho aqui os dois WhatsApp para quem quiser fazer né, meu amigo Lázaro aí sentou o dedo no acuíris, que é isso aqui ó, foi aprovado também aqui pessoal, eu fui aprovado também na rede DM Card e acuíris, esse sem bandeira aí, mas aqui na região não procurei, não tem nenhum mercado para comprar com ele não, não tá parado viu, é o arredo e acuíris, esse é até mais fácil de aprovação do que o bandeirado viu, esse aqui é o bandeirado, pessoal o limite aqui do rapaz já é um limitinho bom, alô meu amigo, é que foi aprovado ontem para hoje aqui ó, José Alberto, parabéns José Alberto, ó sentou o dedo e foi aprovado com super limite 1500, lembrando que a anuidade desse cartão ele custa 18,90 né, ele era 14,90 aumentou para 18,90 aí, a anuidade do cartão DM Card, meu amigo Vinícius, cadê Vinícius, foi aprovado também hoje né, Vinícius, ó, o limite de 820 aí para começar mas pessoal, esse cartão, ele é um cartão que a anuidade é cara, tudo bem, é caro mesmo né, é 18,90 para um cartão com limite de 500, 800 é muito caro mesmo, tem a ver que dá até vontade de não usar o cartão pessoal do DM Card aí ó, vocês são show, agora tem que ir ajeitar a anuidade do cartão né, pessoal do DM Card aí que sempre acompanha nosso canal também, já mandou até brinde aqui para o nosso canal tem o sorteio de ser o pessoal do DM Card aí né, tem um atendimento sensacional, um cartão bonito, bom né, um cartão das pessoas sem o dedo mesmo e é aprovado e outros é negado eu digo sempre, não tem cartão bom quando ele nega né, a ver as pessoas dizem, isso é um lixo de cartão, outros dizem, isso não presta não, mas pessoal, cartão bom para cada cliente tem um tipo de cartão bom é aquele que aprova né eu sempre digo assim banco, banco, cartão bom é aquele que aprova a gente aquele que não aprova, nega não presta né pessoal, é verdade né todo mundo fica chateado quando o cartão é negado né, muitas pessoas foi negado também, eu fui para minha esposa aqui hoje, já foi negado, vou mostrar para vocês aqui tá ó, o do meu menino é um limite ó, sensacional aumentou de 1400 para 1700 tem 300 contados ali disponível aí eu vou pedir, ele mais diz o dia que pode pedir ó dia 24 de setembro de 2022 é em 3 meses de certeza aí o DM Card aumenta o limite né com esse limite aqui de 1700 compensa pagar 18,90 por que compensa? porque daqui a 3,5 vai aumentar para 2k e 100 né aí com mais 3,5 lá em dezembro vou chegar com esse cartão com 3, 3.200, 4.000 reais aí de limite né a gente paga 3,90 do Trig né, o Trig aumentou também é 3,90 do Trig na minha opinião esse cartão aqui tá quase pau a pau com o Trig viu, só não é porque o Trig, o limite do Trig aumenta mais rápido e o limite maior né mas aqui em questão de aumento de limite ele dia data certinho de você pedir e aumenta mesmo você pagando em dia aí fatura todo mês certinho, certinho pode sentar o dedo aí com força que aumenta limite mesmo esse é o cartão que aumenta limite viu de ser apenas 18,90 da anuidade do cartão esse meio aqui ele cobrou 14,90 a fatura foi 14,90 mas a próxima fatura vai vir que é 18,90 né esse aqui eu já paguei 14,90 né que foi a fatura do mês passado esse mês que vem deve ser mais caro aí a fatura né pessoal então José Alberto alô Vinícius um abraço pra Vinícius foi aprovado hoje né com limite de 820 e meu amigo José Alberto né José Alberto 1.500 né lembrando pessoal que hoje temos live aí do Instagram né 8 da noite aí do pessoal do grupo aqui do grupo das lives muito obrigado pessoal que participou de noite eu vou dar uns agradecimentos pra todo mundo aí que ajudou aí o canal do Pipoco né lá do grupo das lives pessoal então é isso o WhatsApp de setar o dedo é esse aqui vou mostrar pra vocês e dar um pausa aqui veja ali pessoal tem dois WhatsApp DMCard mais TK e o DMCard de baixo esse é o sem bandeira do arco-íris certo pode ver que tá ali tá vendo eu vou clicar aqui ó esse aqui é o WhatsApp é do cartão com bandeira veja se eu vou dar um oi eu dei um oi aqui não foi já dei um oi meu dia no Raspadeira Índia olha aí veja só que esse aqui é o da minha esposa que foi negado quando nega só pode pedir com dois com dois é com 90 dias né pessoal e hoje quando você coloca o CPF aqui que ele dá a resposta que eles estão dizendo que é dois dias mas não consultou o Serasa você espera um pouquinho é certeza de aprovar né agora quando tem que negar nega logo na cara você vê quando eu botar o CPF aqui vai ser na hora repara em mim eu vou dar um pausa aqui pronto veja aí pessoal tá vendo aí é eu botei ali o CEP o CPF já apareceu aqui embaixo obrigado pela informação agora eu vou registrar tudo no sistema espero um pouquinho eita poxa eu infelizmente não conseguimos aprovar o seu cartão neste momento mas não desista 90 dias posso pedir de novo né 90 dias que pode pedir de novo esse cartão já pedi umas 4, 5 veio aqui pra minha esposa não aprova de jeito nenhum é assim pessoal e cartão de crédito a gente tem que entender uma coisa né aprova um não aprova outro cartão nenhum vai aprovar todo mundo aqui tem eu tem um menino mas não tem ela a mulher né então vocês tem que ter paciência né e nosso canal é assim é feito com vocês né vocês dão as dicas eu também faço os vídeos e nós junto fica dando informações né passando uma sede bom aí pra ser aprovado em cartão e os atletas também com consciência e com responsabilidade certo o outro cartão vou mostrar também pra vocês ver o esse aqui é o Mastecal vou deixar os dois os dois da tzap verificado aí ó foi o mesmo tzap que José Alberto foi aprovado viu e vou deixar o outro também da loja do cartão do cartão sem bandeira você pode ter até três cartões no DMCAD é você pode ter dois sem bandeira e um com bandeira né agora se tiver três tem que cancelar um que nem no amigo Lazo vai ter que cancelar um pra fazer outro vou dar um pause aqui de novo pronto aí aqui ó esse aqui já é o sem bandeira viu pessoal DMCAD sem bandeira o acuíro eu não vou fazer porque é deixa eu ver sua mensagem não foi entregue devido a a está atingindo em outra conversa tá vendo porque eu tô em outra conversa tá vendo no caso eu vou ter que fechar lá a outra né esse aqui é o cartão sem bandeira o arco-íris mas esse aqui não compensa a não ser que tenha supermercado perto aí de sua casa quando você for fazer o cartão você coloca o nome aqui arco-íris viu arco-íris não vou fazer não porque eu não vou fazer mesmo pronto vou deixar quieto né mas o WhatsApp mesmo de fazer é o outro já vamos pausar aqui de novo pronto esse aqui é o WhatsApp oficial aí do DMCAD pra sentar o dedo em cartão valeu pessoal até o próximo vídeo muito obrigado vocês que sentam o dedo no like compartilha parabéns aí meu amigo José Alberto deixa eu ver aqui parabéns meus amigos que foram aprovados aí no cartão DMCAD José Alberto e Vinícius é hoje viu pessoal aprovado aí 1 com 1.500 pra começar José Alberto daqui a 3.6 aí vai pra 1.800 viu é certeza viu é batata é só pegar em dia que é só manteiguinha e o Vinícius aí de 820 vai pra 1.200 1.300 ela aumenta aí todo mês 3.300 3.300 de certeza trabalhou certinho pagou em dia é aumento de limite aqui no cartão DMCAD você tem a certeza já que se pagar em dia ele aumenta e tem maior data no aplicativo lá marcando aqui igual aqui veja só aqui ó tá vendo aí no dia 24 do 7 vai pra 2.000 vai pra 1.200 1.100 agora é 1.700 vai pra 2.000 reais aí no mês de no dia 24 do 7 porque tá com esse dia que eu pedi aqui valeu pessoal ótima tarde noite pipoco dos cartões com mais um vídeo olha o DMCAD e aí gente vamos sentar o dedo o cicleto com consciência e com responsabilidade se não poder pagar não compra e se poder comprar senta o dedo valeu abraço ó